Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada estamos aqui pra mais um episódio na série Random Class gurizada Estamos aqui na tela do meu PC pra nós ver a classe que a gente vai tirar aqui hoje galera E tô aqui também pra vocês ver como é que faz É só escrever aqui Random Class, no caso eu vou fazer do Black Ops 2 Então bota ali do Black Ops 2, clica aqui no primeiro link E vamos gerar a nossa classe aqui galera Eu ia trazer de outros COD galera, mas infelizmente os outros CODs não estão mais disponíveis galera Não sei porque eles fecharam o Random Class dos outros CODs Então teremos que fazer do Black Ops 2 aqui mesmo Já tá aqui pra selecionar a classe com 10 pontos e com a arma primária Então vamos gerar a nossa classe aqui Vamos ver o que vai vir pra nós hoje Boa, classe de Chicon aí com silenciador Cap 40 Vocês estão vendo a nossa classe aí, vamos dar uma olhada nos nossos tricks AGR, Stealth Shopper e Aeronave VTOL Então era essa a nossa classe galera, vocês estão vendo aí Vou dar um corte aqui, vou lá pra tela do console E assim que eu estiver lá, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui galera, nossa classe já está criada aqui ó, de Chihon Acho que essa aqui é uma das piores classes que a gente já tirou aí no Random Class Mas vamos embora ver o que a gente consegue arrumar galera Os tricks também estão prontos aqui Então vamos embora, vou dar mais um corte Procurar a partida Quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada No mapa standoff cara, vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui galera Essa com certeza é a classe mais ruim que já saiu pra nós aqui O cara tá falando que é meu fã ali, é nóis Salve aí pra tu meu parceiro E vamos embora, a conexão tá no talo velho Galera, hoje eu não vou pegar streak velho Com essa classe aqui vai ser meio complicado Eu acho que vai ser complicado, mas vamos lá velho Consegui pegar uma GR ali Até que não é tão difícil sim, porque é 10 kills fora Mas o problema é que a gente tá sem Sem o linha do... Sem o linha do... Esse cara de 12 quase me matou hein Esse cara de 12 quase me matou hein Vamos ver se tem vagabundo pra cá Eu acho que vai ter cara aqui ó Grandinho BR, não tem ninguém Vamos ver se tem vagabundo aqui em cima Não tem ninguém aqui, opa Ó o cara ali, mete a carota Mete a carota Matei, boa moleque Vamos lá, vamos lá, cadê os caras, cadê os caras Ó o pau de choque, deu uma assistência pra alguém Vamos com calma, ó o cara lá Morre desgraça, morre Matei Aí tem cara aqui embaixo Detalhe de 12 Detalhe de 12 Matei Calma Ih, matou meu amiguinho ali velho Ah não, 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 não Sai daqui, sai daqui Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos tocar o pau de choque lá Vamos esperar ele detonar no pau de choque Vamos cuidar por aqui Vem amiguinho, vem amiguinho Tô todo borrado aqui cara Ele não veio, vamos com calma então Vamos subir aqui na sabedoria Vamos com calma Cadê os caras Vamos ver se tem vagabundo aqui embaixo Não tem Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Vamos carregar, essa arma aqui Opa, pau de choque pegou ele Cadê? Cadê? Cadê tu? Vant é nosso? Ih, vant dos caras Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, cara Vai, dá uma assistência aí Meu negócio que eu te ajudei, cara Cadê o cara, velho? Ó o cara aqui Mata aquele outro lá Assistência Vant nosso? Ah mano, é só vant dos caras, velho Mata Mata Não Tirou meu streak, cara Dozeiro Não, dozeiro Ah mano, os caras pegam o EV Meu time não pega nada, velho De novo esse dozeiro Sai daqui, cara Morre aí Ah mano, tinha que perder pra um dozeiro Meu streak, velho Eu tava cinco barra zero Ai, ai, ai Explodiu aqui, velho Cadê os caras? Nossa, o time tá quase perdendo ainda Ó o cara aqui Olha Cara alagado Cara alagado Vamos pro outro lado Tem cara aqui Cadê? Cadê? Ó o cara aqui de doze Nossa, matei Tô lindo Vamos subir aqui Vamos tocar outra aqui Vamos com calma Vamos com calma Tem cara aqui Não mata Ah, velho Dozeiro de novo, mano Essa classe deixa o cara muito devagar, velho Vamos lá, velho Quem busca sempre alcança, cara Eu quero pegar pelo menos meus streak AGR, velho AGR dá pra pegar, velho Só que porém que não tenho nem o EV, velho Ai, meu Deus Voltou um porta munição agora pra matar ele Vamos lá, velho Vamos lá Um kill A gente tem que pegar dez kill, acho Pra pegar a GR Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó o cara ali Vou matar meu amiguinho Não matou nada Salvei o amiguinho Salvei o amiguinho Matei mais um vagabundo aqui Vamos lá, agora eu virei o Rambo aqui, cara Vou matar Tuto agora Matar Tuto Ó o cara ali Já matei Vamos lá com calma Vamos rushando Vamos rushando No começo eu dei uma camperada Mas não deu certo Tem um cara que passou aqui que eu vi Matou meu amiguinho Foi pro saco Vai nascer lá embaixo Matei Ele tá de doze Vamos tocar essa porra aqui nele Não pegou Ai meu Deus Sai daqui Sai daqui Vamos com calma Vamos com calma Tem cara aqui em cima de mim Ai me botou a sentinela aqui, velho Sai daqui, velho Tem um cara atrás Mata Matei Boa moleque Boa moleque Tem um cara de doze vindo aqui Tem um cara de doze vindo aqui Matei Nossa senhora Nossa senhora Tem dois Tem mais um Sai daqui Sai daqui Peguei a GR 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 Peguei o outro negócio aqui Solta aqui mesmo Sai daqui Campeão era Não Não Perdi meu streak, velho Ai cara Peguei a GR Tá bom Show de bola Consegui Consegui pegar a GR Com essa classe Horrible Agora é só matar Agora é só matar Toca o poder choque lá Vamos lá Vai lá Mata aí meus streaks 23 barra 4 Carai Consegui pegar Viu galera É só não desistir Porque quem busca Sempre alcança Ih O cara já detonou meu helicóptero Mas tem maior GR ainda Olha a GR Representa Olha a GR Matando o cara ali Adeus Os caras vão nascer aqui Vamos nascer aqui Vamos tocar esse bagulhinho lá Olha o cara ali do lado Quase que Obstinação nos fode Aqui velho O cara nasceu lá O cara nasceu lá Já morreu mais um Eles vão nascer pra cá Vão pegar final kill Ele nasceu aqui Vai GR Mata o ultimo A GR Mata o ultimo Eu mato Matei 29 barra 4 Gurizada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito para a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Galera Não tava fácil Eu ia com essa classe Olha isso Cara Me acertou um tiro E a mira subiu lá em cima Mas felizmente consegui Consegui pegar dois Do nosso streak Depois o 2-0 me matou Mas conseguimos aí A nossa meta Da gameplay Galera Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui